Olá, bom dia. O Ministério da Saúde anuncia nesta quinta-feira a ampliação do programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. A repórter Daniela Almeida está na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde em Brasília e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. O programa vai aumentar o número de ações nas áreas de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal dos moradores aqui do Distrito Federal. Criado em 2004, o programa Brasil Sorridente é coordenado pelo Ministério da Saúde e neste período aumentou em 15 vezes o número de consultas prestadas à população. O número era de 10 milhões de consultas por ano e saltou para 150 milhões de consultas. Neste período também aumentou a cobertura do programa em 400%. Antes do programa Brasil Sorridente, cerca de 18 milhões de pessoas eram atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Atualmente, essa cobertura é de cerca de 92 milhões de pessoas. Por isso, este já é considerado o maior programa de saúde bucal gratuito de todo o mundo. Essa cerimônia vai começar em alguns instantes e vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o anúncio do Ministério da Saúde que irá ampliar as ações do programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.